O Atlanta United aceitou a proposta do Botafogo pelo meia-atacante Thiago Almada, e agora a negociação está apenas por detalhes burocráticos, informou o jornalista Wellington Arruda em live no canal Panorama Botafoguense, na noite desta terça-feira. Ainda de acordo com Arruda, já há um acordo sendo costurado para que Almada não dispute a Olimpíada de Paris, pela seleção da Argentina, evitando desfalcar o Botafogo. Por não ser uma competição oficial da FIFA, os clubes não são obrigados a liberar seus atletas. A proposta oficial foi enviada na manhã desta terça-feira, de acordo com a ESPN, como já havia prometido John Textor. A negociação giraria na casa dos 20 milhões de dólares, 109 milhões de reais, e Almada assinaria contrato com o glorioso, via Eagle Futebol, de 5 anos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.